Trom, trombei duas perigueiras no clube da 17 Arrastei pro Chevette e depois mete, mete, mete Arrastei pro Chevette e depois mete, mete, mete Arrastei pro Chevette e depois mete, mete explora Mente, mente a noite toda Aqui dentro do carro No beco da 17 com chevette estacionado Mente, mente a noite toda Aqui dentro do carro No beco da 17 com chevette estacionado Mente, mente a noite toda Aqui dentro do carro No beco da 17 com chevette estacionado Esse é o DJJ do toque do matela Tá barulhando tudo Tuxei para o zero segundo Tuxei vettestacionado Trom-trom, vem do Aspiriguete No clube da dezessete Arrastei pro Chevette e depois meti, meti, meti Arrastei pro Chevette e depois meti, 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 meti Arrastei pro Chevette e depois meti, meti, meti Arrastei com chevette e depois mete, mete, mete Arrastei com chevette e depois mete, mete, mete Arrastei com chevette e depois mete, mete, mete Mete, mete a noite toda Aqui dentro do carro No beco da 17 com chevette estacionado Mete, mete a noite toda Aqui dentro do carro No beco da 17 com chevette estacionado Mete, mete a noite toda Aqui dentro do carro No pico da 17, o chefe é estacionado Esse é de que já tá dando o toque do martelo Tá barulhando tudo, barulhando tudo O chefe é estacionado